A situação de Valdívia está sendo definida, não é? Provavelmente para aquele... Eu não sei nada. Sei que Valdívia chegou e treinou hoje, hoje treinou por amanhã, treinou na academia, mas não sei a sua situação. Ou seja, se vem definitivo ou não. Todavia não me confirmaram oficialmente. O senhor obviamente será consultado, não é? E uma vez consultado, dirá o que a respeito da utilização desse jogador? Eu gosto de Valdívia, a mim. Sim? Sim. Sempre falei que me gosto de Valdívia, não? Assim que... Mas não sei em que condição física há chegado. Ou seja, se se queda em Palmeiras, eu não sei em que tempo demora preparar-se bem.